Não precisa negar de tu tá me querendo Dá pra ver no céu olhando, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então Minha boca na sua, sua na minha então Não precisa negar de tu tá me querendo Dá pra ver no céu olhando, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então Minha boca na sua, sua na minha então Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, que tu casa é um corpo suado Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer amor Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, que tu casa é um corpo suado Tried so far, and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall, I had to fall, I lost it all But in the end, it doesn't even matter Tried so far, and got so far Se tu tá me querendo, então vem, se tu tá me querendo Se tu tá me querendo, então vem, se tu tá me querendo, então vem, se tu tá me querendo Mas esse é o último campus, caralho, só lança braba